Toca do Ovo! O melhor lugar pra comprar ovos é na Toca do Ovo. Amigo, minha amiga, você sabe disso, né? Ovos selecionados, frescos, uma variedade muito grande. Você vai encontrar o ovo azul, você vai encontrar o ovo de dupla... Duas gemas. Delícia. Uma delícia. O marrom, fresquinho, o caipira, o semi-caipira. Ovos é na Toca do Ovo. Vamos dar 30 ovos. Caipira e cicabano? 30 ovos caipira e cicabano. Pelo WhatsApp, por a tela do WhatsApp 991411048, eu quero o primeiro que mostrar uma galinha de mentira vai ganhar 30 ovos caipira e cicabano. Tem que ser uma galinha de mentira, entendeu? Pode fazer uma galinha, pode ser desenhada, pode ser uma galinha. De verdade? Isso aqui é uma galinha, isso aqui é um peru. Isso não é galinha, isso é um peru. Ah não, Thiago. Você não vale, Thiago. Isso é um peru. Eu não vai, Thiago. Eu quero uma galinha. Tem que ser uma galinha, gente, tá bom? Primeiro que mandar, ganha. Primeiro, primeiro que mandar. 991411048. Pode imitar uma galinha, pode ser uma galinha de papel, pode ser uma galinha de arame. Lembra galinha de arame? É tão moda. Todo mundo tinha uma galinha de arame que colocava ovos. Colocava os ovinhos ali. Valendo. 991411048. Toca do Ovo. Deixa eu passar o endereço, toca do ovo. Enquanto o pessoal manda o vídeo, é o primeiro vídeo que chegar. Vou passar o endereço pra você comprar ovos deliciosos. Temos uma toca do ovo na rua Santina, Olívia, na Leste, o Geraldinho, 19, Jardim São Vicente. E na Avenida Eucrides e Figueiredo, no Vila Sônia, 597. As duas lojas repletas de ovos frescos com um valor pequenininho que você vai fazer um bom negócio. Vai, Ana, vai, Ana. Você não vale. A outra, não, Ana, você também não pode. Não vale. Essa galinha aqui, tá na chuva? Tá agachada por quê? Tá na chuva. Por que a galinha tem que andar agachada? É de Angola? É de Angola. Galinha de Angola anda agachada. Porque é pequenininha. Olha como você é grande. O Tiago, que é um baita, compridão, faz uma galinha que parece um peru. Um avestruz. Ele fez um avestruz. Não gostava da sua galinha, Tiago. E você faz uma galinha pequenininha. Chegou, chegou. Chegou. Cadê? Chegou a galinha. É o vídeo do Tiago. Deixa eu ver. Vamos ver. Primeirão que mandou. Agora já foi, gente. Quero ver. Quase caí aqui. Foi o Vander. Vai, Vander. Quero uma galinha. Aí, Neto, uma galinha de mentira. Olha lá, rapaz. Mentira. É mesmo. Igualzinha a Ana, rapaz. Hein? Tem a cor da Ana. Você viu que é a cor? É igual a isso. Essa galinha tá com o jaquetinho igual daquela galinha ali, ó. Viu? É a mesma jaqueta. Tá mesmo. Mostra lá. Eu quero ver. Vai de novo. Vem aqui, Ana. A jaqueta é igual da Ana. Por que eu falei que ela tem a cor? Olha lá. Tá igualzinho. Olha lá, igualzinho. Tá igualzinho. É igualzinho. Corta pra ele lá, Bruna. Olha lá. Corta pra ele. Corta pra ela. Olha lá. Igualzinho. Ganhou, Vander. Ai, meu Deus. Vander ganhou. 30 ovos caipira. Vai retirar o Neuclides e Figueiredo, ou você retira na... Acho que a mais perto pra você é a outra, né? Na Lécio. Na Lécio. Tem um vídeo. Põe pra nós. Você sabe identificar ovo bão? É que aqui tá falando em português. Eu vou traduzir pro caipiresco. Ovo bão. Ovo... É o quê? E ovo velho. Você sabe identificar? Sabe, Tiago? Não, né? Não. Vamos identificar, então. Vai lá. Você sabe, Tiago? Tiago não sabe nada. Ele não sabe nem abrir o ovo. Outro dia tem tantos rostos que é ovo. Ovo fresco. Vai pra baixo. O estragado boia. E o velho? O velho roda, rapaz. O velho fica no meio, ó. Fica... E cima e embaixo o ovo velho, ó. Então, ó. O ovo fresco fica embaixo. É no copo com água, tá, gente? Vai colocar cachaça que o ovo fica rodando. Não pode. Não é um copo de cachaça. É copo de água. O ovo fresco embaixo, estragado, fica boiando. E o velho fica... Ana, você tem ovo velho na sua casa? Já colocou... Põe no copo, põe no copo pra saber. Se não comprou na toca do ovo, não sei não, hein? Ou na toca do ovo é só ovo fresco. Entendeu? E a galinha? Você sabe fazer as galinhas? A galinha fresca, a galinha estragada e a galinha velha? Sabe? Não, eu dei a deixa. Você não quis fazer, ia ser engraçado. Como é que é a galinha fresca? Ela trava, ela não quer fazer. Tiago, como é que é a galinha fresca, Tiago? Como é que é a galinha fresca, Tiago? Mas não, faz aqui pro povo ver. Faz pro povo ver. Demora por quê? O povo aqui em casa quer te ver. Como é que é? Já vamos, já vamos. Não me apresse. Entendeu? Cadê a galinha fresca, Tiago? A galinha estragada. É a galinha velha. Nossa. É a galinha velha. Ah, Tiago. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, ou seja, voltamos já.